Vamos ouvi-la? Flamengo, sou seu fã, hein? Flamengo, cada jogo é uma decisão No Brasil e também no exterior Muitos dias já foram conquistados A alegria dos nossos corações Tá sempre lutando por mais um Mais um, mais um, mais um, mais um O atleta toda canta, um dano, um É o do adversário Nós somos campeões dos campeões Quando o mundo fazemos o evento É morrido de alegria e de emoção Seja com seu adversário A ódio é jogar para vencer Vencer, vencer, vencer Essa é a meta do mencão A alegria dos nossos corações Cada jogo é uma decisão No Brasil e também no exterior Muitos dias já foram conquistados A alegria dos nossos corações Tá sempre lutando por mais um Mais um, mais um, mais um, mais um Mais um, mais um, mais um Jogo, a torcida toda canta Jogo, temos um adversário Nós somos campeões dos campeões Da, 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 da Música